Vamos conversar com o Dr. Igor Tiago, que é médico infectologista. Bem-vindo ao Boa Tarde, Dadao, Dr. Igor. Boa tarde, estou à disposição, apatriador de vocês aqui. Muito bem. E eu gostaria de saber quais são os principais problemas que podem acometer o fígado, por exemplo, começando e detalhando mais a respeito das hepatites virais. Bem, hepatites virais são doenças infecciosas transmitidas por vírus, como o próprio nome já diz, que existem vários meios de transmissão. Alguns transmitidos por água e alimentos, outros transmitidos por relações sexuais, outros transmitidos por sangue contaminado, seja diretamente em transfusões de sangue ou através de utensílios que são utilizados, por exemplo, usuários de droga que compartilham seringas, ou utensílios de manicure, pedicure. Então, cada tipo de hepatite tem um tipo de transmissão diferente. Quantos tipos de hepatite viral nós temos? Temos cinco, os mais conhecidos, A, B, C, D e E. Não necessariamente a gente adquire a hepatite nessa ordem. Você pode ter a C, depois a A, depois a B e assim sucessivamente. E qual a diferença básica, por exemplo, entre cada tipo de hepatite? São cinco tipos de hepatite causadas por vírus. E eu queria que você explicasse para o telespectador qual é a diferença de uma para a outra, né? E em que situação a pessoa pode adquirir cada uma dessas cinco hepatites? Eu acho que das cinco a gente pode focar, mas mais prevalentes aqui da nossa região do Brasil, Rio Grande do Norte, A, B e C. A D e S. São as mais conhecidas. São as mais comuns no nosso estado, assim, no nosso país. A D é mais conhecida na região amazônica. A E são casos importados que vêm de outros países. Mas, por exemplo, a hepatite A é uma hepatite que é transmitida por água e alimentos, que vai se infectar a maioria das vezes crianças e adolescentes, e que vão causar quadros agudos do abdominal, náusea, vômito, ecterícia, que é aquele olho meio amarelado, a pele, e que são quadros autoresolutivos. Então, o indivíduo aliquídeo, a hepatite viral A, fica alguns dias doente, de repouso, e vai recuperar se ficar imune para o resto da vida. Já as outras hepatites B e C são quadros que podem causar esses quadros agudos, semilares, né? Todo quadro da hepatite é igual, mas a B e a C tem uma chance de cronificar. O que é que é isso? E piorar a situação. Mais ou menos. É como se a doença não se curasse espontaneamente e ficasse no organismo por um tempo indefinido. Esse tempo são anos, décadas, até que esse tempo de evolução da doença, essa hepatite, essa inflamação do fígado, ela gera uma fibrose que vai gerar uma cirrose e que pode causar um câncer de fígado. Então, aí tem toda a repercussão de uma doença crônica, que seria a evolução para um câncer ou para uma cirrose hepática. Nosso telespectador Miguel de Ponta Negra pergunta, se é verdade que o fígado é o órgão do corpo humano que tem a capacidade mais rápida de se regenerar? Sim. O fígado, ele regenera-se facilmente, né? Muitas vezes, quando a gente tem algum trauma, alguma lesão de fígado, ele consegue regenerar-se. Só que no caso de uma hepatite viral, o vírus está lá se multiplicando o tempo inteiro. Então, é esse momento que o fígado tenta se regenerar, né? Tentando produzir novas células, que uma daquelas ali escapa e pode produzir uma célula cancerígena e provocar um câncer de fígado. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. Pergunta de Simone lá do Alecrim. Ela quer saber se é verdade que quem já teve hepatite não pode doar sangue. E por quê? Aí depende, né? Por exemplo, se for hepatite A, que é hepatite benigna, você tem uma vez e está imune para o resto da vida, pode doar sangue normalmente. Quando você tem hepatite B e eu sei, né? Que você tem essa chance de cronificar, que mesmo tratando, tem uma possibilidade de... Ainda o vírus está escondido em alguma parte da... Você pode não estar apresentando sintoma nenhum e tem uma hepatite B ou C. Esse é o grande problema da hepatite viral crônica. O paciente não tem nenhum sintoma, assim, específico naquele olho amarelo, aquele sintoma muito comprometido. Ele tem alguns sintomas como um mal-estar, uma fraqueza, uma má digestão e acaba relacionando esse sintoma a uma outra doença que não seja especificamente uma hepatite viral. Então ele passa despercebido os seus sintomas, acha que não é uma doença específica, fica sendo uma fonte de transmissão, levando para as outras pessoas o seu convívio mais próximo. Tem mais perguntas do telespectador. A próxima pergunta é do... Ela está escrevendo o nome do bairro ainda, mas qual é a pergunta? Se a hepatite pode voltar, se ela teve hepatite, se ela pode ter hepatite novamente. Talvez, pela sua resposta, depende do tipo de hepatite, né? Depende do tipo. Então, o paciente que tem a hepatite A é só uma vez. Não tem... não pega mais outra vez. Já fica imune. A B e a C, por exemplo, a B, quando ela se torna crônica, ela tem um período de agonização e de esfriamento, né? Vamos dizer assim, ele aquece os sintomas e esfria. E fica nesse ciclo durante a vida toda, até a evolução de uma hepatite para essa cronicidade. Então, o indivíduo pode ter uma hepatite de 1A, depois adquirir a B ou a C, ou uma ordem inversa, né? Essa ordem alfabética, ela não é bem respeitada, depende muito da forma como ele vai se expor. Se vai se expor a água ou alimento contaminado para a hepatite A, para relações sexuais, no caso na hepatite B, relações desprotegidas, né? Com pessoas desconhecidas, não é aquele casal que é monogâmico, o marido e a esposa ali, normal, um casal normal. Sem pular seca. Mas, isso. O problema é essas puladas de seca aí, às vezes sem preservativo, né? Assim, é uma promiscuidade sexual. Aí ele pega o vírus e ainda passa para a esposa, né? É um problema que pode acontecer, sim. Muito bem. Mais pergunta do telespectador Marinho, lá de São Gonçalo do Amarante. Ele quer saber se quem já teve malária pode doar sangue, aproveitando a pergunta anterior do nosso telespectador. Quanto à malária, existe uma forma de malária chamada malária vivax. O que é que é malária? Malária é uma doença febril, transmitida por um inseto, né? O anófilos. Ele é... É o primo do Aedes aegypti, não? É outra família? É outra família. Mas, assim, a forma de transmissão é a mesma. O inseto pica, o doente leva a uma pessoa suscetível. E existe uma forma de malária chamada vivax, que depois daquele quadro clínico de febre, dor de cabeça, dor abdominal, vômito, o paciente pode ficar com algumas formas adormecidas lá no fígado que pode reativar futuramente. Manifestar mais na frente, né? Então, por via das dúvidas, o banco de sangue prefere rejeitar, porque a pessoa que vai doar sangue lá não sabe dizer qual foi, qual tipo, o que remédio tomou. Então, é melhor o banco de sangue se precaver contra isso. É uma questão de segurança quem possa vir a receber, né? Com certeza. Mais perguntas do telespectador. Lélio, lá do Panatis, na Zona Norte, Natal, pergunta qual é o tipo de tratamento para hepatite B e C. São diferentes ou é o mesmo tratamento? Boa pergunta, né? O tratamento da hepatite viral aguda são só sintomáticos. No caso da B e C, que foi a pergunta do telespectador, o tratamento é todo custeado pelo SUS, né? Então, o tratamento que ele vai ser, dependendo de cada hepatite, tem seus medicamentos específicos. No caso da B, existe lá o tenofovia, intercavi, no caso da hepatite C, existem outras drogas novas que saíram agora desde 2015 aqui no Brasil. É tudo custeado pelo SUS, basta só que o paciente entre nos protocolos de tratamento, faça os exames necessários, saiba qual o tipo de vírus, que até a hepatite C tem diferença no tratamento. Quando a gente sabe o tipo 1, 2, 3, tem o medicamento que vai utilizar e o tempo de tratamento vai ser diferente também. Muito bem. Estamos no Boa Tarde, Cidadão de hoje, nesta sexta-feira, Sexta da Saúde, conversando com o Dr. Igor Tiago. Ele é médico infectologista e estamos falando sobre problemas com fígado, hepatites virais e outros assuntos também. Se você tiver alguma dúvida e gostaria de perguntar a um infectologista, você pode fazer essa pergunta. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e no retorno continuaremos a responder as perguntas do telespectador através do 99922 9519. E também pode interagir com a gente lá pelo Instagram, arroba Robson Cidadão. Até já. Passando nesta sexta da saúde com o Dr. Igor Tiago Queiroz. Ele é médico infectologista e está tirando dúvidas aqui em relação a problemas ligados diretamente ao fígado no programa de hoje. Já tem mais perguntas de telespectadores. A Maria Zuila, lá do Conjunto Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, quer saber se as hepatites B e C têm cura ou se só são controladas. Mas, sim, como eu falei no bloco anterior, as duas doenças estão tratadas com medicamentos disponíveis pelo SUS. A hepatite B tem cura, mas é uma cura muito mais demorosa. O paciente vai ser tomar o medicamento por um tempo mais prolongado, há uma chance de cura por volta de 2% a 3% por ano, mas dá para dizer que tem sim, mesmo assim precisa de acompanhamento. Na hepatite C, né, houve uma revolução nos últimos anos, desde 2015, o Brasil importa medicamentos de outros países, medicamentos esses que levam a chance de cura do paciente acima de 90%. Então, o registro do remédio mostrava 90%, mas hoje a gente vê na vida real 98%, 97% de chance de cura. Quando eu falo cura, é eliminar o vírus da hepatite C do organismo e a pessoa ficar livre dessa evolução da doença. Mais perguntas do telespectador, Fabrícia Simplício de onde? Lá do Alicrim, né, a turma boa do Alicrim, ela quer saber se tem alguma idade mais propícia para você ser contaminado com estes vírus ou independe da idade? Vai depender muito da exposição, né, então água e alimentos vai depender muito mais ali das crianças e adolescentes, não que o adulto não possa pegar uma hepatite A, né, mas no caso da hepatite B, ela é mais comum na faixa sexualmente ativa, por isso que o risco maior... Adolescente, a fase jovem, adulto... Até 40, 50 anos, hoje em dia a gente vê até a idade maior, né? A turma, a turma de idade com o advento do Viagra e outros comprimidos, né, a turma mais idosa... Essa faixa etária se estendeu um pouco mais, né? Se estendeu, inclusive até tem, me parece, proliferado o aumento de casos de AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, porque a turma da terceira idade, da quarta, da quinta, está se utilizando, voltando, né, a praticar o sexo, né? Perfeitamente. E às vezes descuidado. Então, no caso aí para a hepatite B, aumenta o risco porque ela tem uma grande relação com a faixa sexualmente ativa. E para a hepatite C, né, que ela tem um risco maior por sangue e derivados ou utensílios contaminados, aí pode ser qualquer faixa etária, mas o risco maior acaba sendo os usuários de drogas intravenosas, que estão compartilhando seringas, né, as pessoas que estão, que vão para salões de manicure, pericure, que não esterealizam seus materiais antes do procedimento. Então, tudo isso aí pode haver risco para a transmissão dessa hepatite C, nesse caso. Pergunta do Rafael, lá de Petrópolis, aqui em Natal. Ele gostaria de saber de que maneira a ingestão de bebida alcoólica pode prejudicar o fígado? O álcool, por si só, ele já leva ao fígado a essa inflamação, a essa fibrose, a essa cirrose, né? Então, se a doença hepática viral, ela tem uma evolução lenta, vamos dizer, de décadas, né, 20, 30, 40 anos, na hora que o indivíduo, além da hepatite viral crônica, ele tem ingestão de álcool rotineiramente, essa velocidade de evolução da doença acaba sendo mais rápida. Então, o indivíduo que tem hepatite viral crônica B ou C e ingere álcool, ele tem essa velocidade maior, ele tem uma chance maior de ter cirrose, tem uma chance maior de ter câncer de fígado. Muito bem. Pergunta do Rodrigo, que está nos acompanhando em Ponta Negra, ele gostaria de saber se a febre amarela e a malária, que falamos no bloco anterior, se elas também prejudicam, atacam o fígado? Sim, né, são doenças por outros agentes, a malária é um parasita, a febre amarela é um vírus, a febre amarela, mas são doenças que, durante o seu desenvolvimento, tem realmente uma repercussão hepática, tem lesão das células hepáticas e os sintomas são semelhantes. E quem é o transmissor em cada caso? A febre amarela é o Aedes, né? O Aedes aegypti, né? Isso. E é o mesmo que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, né? Isso. E parece que mais umas 70 doenças, pelo menos lá para a África. Tem várias, né? Vários diferentes. Por sorte, a gente só tem essas quatro aqui no Brasil, se você é que é sorte, né? E já dão muito trabalho, né? Dão bastante trabalho. E no caso da malária, que é transmitida por outro inseto, que aí é o anófines, é outra família. Por que a gente fala de inseto? Porque o agente infeccioso, ele precisa passar dentro do inseto, se desenvolver e voltar ao indivíduo suscetível para poder infectar. Então, cada família de inseto é com seus respectivos agentes etiológicos. Muito bem. Pergunta da Elaine, lá do Tirol. Ela quer saber se existe vacina para todos os tipos de hepatite ou só para a hepatite B. Boa pergunta, Elaine. A hepatite B é uma vacina que está gratuita no SUS, desde o nascimento da criança até a sua faixa etária de longevidade e pode tomar vacina gratuita. São três doses. Uma informação bacana, né? São três doses, disponível em posto de saúde, às vezes tem alguma dificuldade de falta de distribuição, mas sempre está disponível. A hepatite A, há poucos anos, se eu não me engano, em 2014, entrou no calendário vacinal da criança. Então, as crianças que têm entre um e dois anos de idade estão recebendo a dose de hepatite A e o que se espera é que nos próximos anos caia incidência nessa população. É de hepatite A nas crianças e, consequentemente, não vai ter nos adultos, porque não vai ter contato com essas crianças. Já a hepatite C não tem vacina. Então, a prevenção para a hepatite C é ter cuidado com materiais que possam conter que são incontaminados. Muito bem. Mais perguntas do telespectador. Está chegando aí na nossa produção. Camila, Camila de qual bairro? Lá de Petrópolis. Ela quer saber o que é que pode acontecer com ela, já que ela não tomou a vacina de tétano, a antitetânica. Tem alguma relação com algo que pode ser transmitido que atinja ao fígado, por exemplo, ou alguma outra parte importante do corpo? Não, o tétano... Até explicando, né, o que é o tétano, né? O tétano já é um outro tipo de doença, uma doença que é transmitida por uma bactéria chamada Clostil de Tetane, né? Ela vai estar presente em ferimentos sujos. Ah, bactéria. É, então vai estar ali uma perfurada por um ferro, um prego enferrujado ou um corte que não foi bem lavado, bem higienizado. E se a pessoa não tem a vacina de tétano, o tétano também é a vacina da infância, dos primeiros cinco anos de vida. Só que precisa ter reforços a cada dez anos. Para todo mundo isso? Para todo mundo. Acho que a grande parte da população nem sabe disso, né? Está no calendário básico, né? Então pergunta para sua mãe se você foi vacinado quando era criança, vai lá ver seu cartãozinho. Ah, não sei de cartão, nunca sei sobre minha vacina. Qual é aquela vacina que deixa uma marca que fica até a fase adulto, você ainda vê aquela marca? Aquela é a BCG. A BCG, né? Que protege contra as formas graves de tuberculose. Mas, voltando ao tétano, a vacina está disponível no SUS, no posto de saúde, a esquema inicial são de três doses, com dois meses de intervalo. E a partir daí fica reforço de dez em dez anos. Essa nossa telespectadora está dizendo que ela não tomou o reforço, foi isso, produção? É, que não tomou o reforço, a Camila de Petrópolis. É só procurar o posto de saúde e fazer o reforço, antes de tarde do que nunca. Muito bem. Tem mais perguntas do telespectador? Sobre o quê? Sobre doação de sangue para a hepatite. Mas muita gente com dúvida se pode, se não pode doar, se pode, se não pode receber doação de sangue. Em que casos que a pessoa tem ou já teve algum tipo específico de hepatite? É importante esclarecer para o nosso telespectador. Boa pergunta, né? Uma pergunta bastante... Foi a Adailda de São José de Mibibuno. Foi? Muito bem. É um tipo de paciente bastante corriqueiro lá no ambulatório de hepatite que eu faço no Giseiro Trigueiro. A gente recebe muitos pacientes do banco de sangue que vão doar sangue e que acusa lá, em alguma forma de rastreio, que o paciente tem hepatite viral. E eles vêm para mim, a gente consulta, faz os exames, acaba muitas vezes, felizmente, descartando aquela hepatite. Eram exames falsos positivos. Então, como é uma doença que é crônica, que causa poucos sintomas e que tem risco de levar a cirrose e a câncer, o paciente que tem uma hepatite dessa, o banco de sangue acaba rejeitando e evitando aquela dúvida, né? Pelo via das dúvidas, melhor não pegar o sangue desse paciente, pegar o do outro que não tenha nenhum marcador de doença por uma hepatite viral. Muito bem, tem mais uma pergunta da Janiele, que está nos acompanhando na Água Nova aqui em Natal. Qual a pergunta dela? Produção, se existe teste rápido para hepatite ou só exame de sangue pode ajudar a descobrir? Sim, existe teste rápido, né? Para hepatites B e C, são exames simples. Disponíveis em farmácia? Não, eles são disponíveis, porque existe uma certa técnica para fazer, né? Tem que colocar a gotinha de sangue, pingar o reagente, esperar um tempo de 20 e 30 minutos. E os laboratórios em geral? Sim, mas assim, a gente sempre faz campanhas, né? Por exemplo, esse ano, nesse mês de julho amarelo, lá no Gisele da Trigueira, a gente tirou dois dias na semana, divulgou entre os pacientes e próprios acompanhantes. Foi um sucesso a campanha, né? Felizmente, poucos casos foram diagnosticados, né? Mostra que as pessoas estão se prevenindo, mas são testes simples que demoram 20 a 30 minutos e que é um teste de triagem. Então, você tem a suspeita, tive uma relação desprotegida, usei algum material potencialmente contaminado, você pode tentar fazer o teste rápido e depois vai na consulta para fazer os confirmatórios. Continua a possibilidade de fazer esse teste gratuito no Gisele da Trigueira ou existem outros hospitais que disponibilizam também? Esse é o funcionamento, a gente tirou esses dias para fazer na campanha desse mês. Mas a nossa intenção lá, a gente tem um grupo de condutores de hepatite de viragem, né? Que somos uma equipe multidisciplinar e a nossa proposta é que fique sempre, pelo menos uma vez por mês, disponível para a população que queira lá fazer seu teste. É um teste que é disponível nas unidades de saúde, né? Basta que a equipe lá da unidade, o médico e o enfermeiro solicita, a Secretaria Estadual de Saúde, que o teste vai estar lá disponível e a população vai poder fazer facilmente. Muito bem, é uma pergunta muito interessante da Janaína, nossa telespectadora. Ela não está dizendo o bairro, mas ela disse que está grávida e já ouviu falar que se contrair hepatite B, não vai poder amamentar. Isto é verdade? Felizmente, não é verdade, né? A gestante que tem hepatite B, a gente pode tratar a gestante, diminui-se a sua carga viral a níveis indetectáveis, não vai curar, né? E a criança ao nascer, a criança faz uma imunoglobulina no dia zero do nascimento, faz a primeira dose da vacina e naquele mesmo dia, a chance de transmissão dali para frente diminui a menos do que 1%. Então a mãe pode amamentar porque a criança vai estar protegida, porque ela foi... Vale também para hepatite A e B também? Não, isso é só para B. Só para hepatite B, no caso da hepatite A e C? A C não tem vacina, então a gestante que tem hepatite C, potencialmente ela pode transmitir, embora seja muito raro, e hepatite A, como é uma doença transmitida por água e alimento, contaminados por vírus que estão presentes nas fezes, né? Então, se tiver um ato de higiene, de lavar as mãos, de tomar um banho ali após fazer um PFK, não vai ter nenhum problema. Agradeço a participação do Dr. Igor Tiago Queiroz, que é médico e infectologista, participando do nosso programa. Boa tarde, cidadão, nesta sexta da saúde, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas informações para a população nesse dia tão importante como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Muito obrigado pela sua presença.